Som, som, som. Bom dia, igreja. Um dia úmido de novo, né? Essa noite choveu bastante, pelo menos. É, o dia que o senhor fez, exatamente. Exatamente, pastor. Mas que dá uma vontade de ficar na cama, dá, né? Será que o senhor fez a cama também ou não? Eu fico pensando assim, né? É bom ficar ali, é bom, né? Vamos cantar duas músicas para iniciar. A primeira, Tu Estás Presente em Nós, para quem sabe nos colocar na perspectiva de um culto. A gente está na presença de Deus. Eu quero te incentivar, deixar que essas letras entrem em seu coração, falem a nós. Deus fala de múltiplas formas, claro, através da palavra, através de outras pessoas, através das músicas. Mas a gente também tem, talvez, uma parte de responsabilidade disso, que é permitir que Deus fale aos nossos corações, de buscá-lo. Se você está aqui, você, de alguma forma, veio buscar a presença de Deus, veio louvá-lo, adorá-lo e que isso possa acontecer. Nossa oração sempre é que o Espírito Santo atue, nos use com instrumentos para servir a igreja, que o Espírito Santo venha visitar as pessoas que estão aqui no culto. Porque é Ele que convence a gente da verdade, da palavra dEle, Ele sabe das nossas necessidades. Então, tu estás presente em nós. Vamos cantar em pé? Fica menos difícil. Fica mais difícil dormir aí no lugar. Meu violão não está chegando aqui. Isso é culpa do meu violão ou tem que apertar o botão aí? Adoeceu aqui meu violão? Opa, agora fez alguma coisa. Agora veio. Tu estás presente em nós. É por isso que vivimos. Prontos para ouvir Tua voz aqui nos reunimos. Para lavar o coração. Para lavar o coração. Remigorar a nossa fé. Remigorar a nossa fé. Remigremos alto nossas mãos. Remigremos alto nossas mãos. Nos acertamos a Teus pés. Tu estás presente em nós. É por isso que vivimos. Prontos para ouvir Tua voz aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós. É por isso que vivimos. Prontos para ouvir Tua voz aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós. É por isso que vivimos. Prontos para ouvir Tua voz aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós. É por isso que vivimos. Prontos para ouvir Tua voz aqui nos reunimos. Aqui nos reunimos. Aqui nos reunimos. Prontos para ouvir Tua voz aqui nos reunimos. Vejo a luz do Senhor que brilha Bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo é a luz deste mundo Luz acorda do solo do mundo Brilha em mim, brilha em mim Brilha Jesus, mostra ao mundo A luz de Deus, o Espírito de Deus Vem refúgio em nós Vais transportar sobre os povos A graça e perdão Vem governar que haja a luz Ó Senhor Eis meu cheiro ao teu trono incrível Tu mais finito ao fim grandível O teu sangue precioso eu vou cercar Minhas sombras a alma vem dissipar Brilha em mim, brilha em mim Brilha Jesus, mostra ao mundo A luz de Deus, o Espírito de Deus Vem refúgio em nós Vem refúgio em nós Vais transportar sobre os povos Tua graça e perdão Vem ordenar que haja a luz Ó Senhor Contentando Tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia de glória em glória Mostrem sempre a sua história Brilha em mim, brilha em mim Brilha em mim Brilha Jesus, mostra ao mundo A luz de Deus, o Espírito de Deus Vem refúgio em nós Para as transportar sobre os povos A graça e perdão Vem ordenar que haja a luz Ó Senhor Amém, podemos sentar Bom dia a todos Bom dia Manhã mais molhada Mas que bom que vocês vieram Também aqueles que estão Assistindo pela internet Que estão talvez De parte das cobertas gostosas Sejam abençoados também Quem de nós nunca perguntou Como as pessoas Que nunca ouviram da palavra de Deus Serão julgadas de uma forma justa Como é que você Às vezes uma pessoa que você sabe Que não teve acesso a palavra Como é que ela vai ser julgada Um dia Na primeira lição da escola da bíblia Que trata da salvação Que a gente está fazendo nas quintas-feiras Com a Pastor Zig Schroeder e a Miriam A gente aprendeu a resposta Desse questionamento Se a gente abrir a bíblia em Romanos 1 Versículo 20 Paulo escreve a seguinte O seguinte em relação aos homens Que suprimem a verdade pela injustiça Então aos homens que não andam nos caminhos do Senhor O versículo diz assim Primeiro a Romanos no caso O versículo 1 versículo 20 Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder E sua natureza divina Tem sido vistos claramente Sendo compreendidos Por meio das coisas criadas De forma que tais homens São indesculpáveis Então Deus O seu poder Na sua criação Muitas vezes A gente ouve falar assim Puxa Você tem que ser um testemunho Mas como? Às vezes Através de atitudes As atitudes falam mais alto Do que palavras Da mesma forma Se você olha para uma árvore Se você olha para a natureza Você pode perceber Que Deus É o Criador Deus é Todo-Poderoso Da mesma forma Essas pessoas Que talvez nunca Tiveram contato Elas tem essa oportunidade Deus na sua graciosidade Ele dá essa oportunidade Também para essas pessoas Então que a gente possa estar Também descansando Nesse sentido Com essas pessoas E também lembrando que Às vezes A gente está Talvez desanimado Nossa fé está Está abalada Então olha para a criação Com certeza Você vai sentir a força de Deus E que realmente Isso possa te inspirar Novamente a fortificar A tua fé Na sua caminhada Certo? Vamos nos levantar Fazer uma oração ainda Querido Pai do Céu Nós te louvamos Pelas pessoas Pai Que o Senhor Estou à disposição Também para Escrever a tua palavra A Bíblia Pai E também através De Paulo Nós podemos Saber Pai Que o Senhor Alcança todas as pessoas Desse universo Também através Da sua criação Pai E realmente Nós podemos também Muitas vezes Estar desanimados Pai Com a nossa fé fraca E confusos Pai A gente pode olhar Para a natureza E perceber Como o Senhor É poderoso Pai Nós te agradecemos Que o Senhor Criou tantas coisas E que através delas Também nós podemos Saber que o Senhor existe Pai Isso pedimos e agradecemos Em teu santo nome Amém Podem assinar Então Temos algum visitante Em nosso meio Talvez que não tenha vindo Ainda Primeira vez que está aqui Alguém trouxe talvez Algum amigo Lucas Lucas Ok Bem-vindo Lucas Então Cada um ganha um Chocolatinho Ouro branco E uma Quem sabe Na próxima vez Que vocês vierem Um Ferreiro Rocher A segunda vez Vamos melhorando Venham para ver A segunda vez Então Vamos ter um tempo Ainda para se cumprimentar Dar um abraço Talvez Daquela pessoa Que faz tempo E você não vê Vamos cantar Enquanto isso Também Equipe de louvor Então vamos nos colocar em pé E cumprimentar Talvez as pessoas As pessoas que vieram Pela primeira vez Sintam-se bem Com a sua E aí Sim 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 Temos um lugar no coração de Deus Importa quem cresça e eu diminua Quero servir aos meus irmãos Assim como Jesus Temos que ser um Como o Pai em Cristo é Temos que ser um Pra que o mundo creia que o Pai o enviou Temos que ser um Como o Pai em Cristo é Temos que ser um Pra que o mundo creia que o Pai o enviou Temos que ser um Temos que ser um Amai-vos uns aos outros Sujeitai-vos uns aos outros Aquele que quiser ser o primeiro Sirva a todos Temos um lugar no coração de Deus Importa quem cresça e eu diminua Quero servir aos meus irmãos Assim como Jesus Temos que ser um Como o Pai em Cristo é Temos que ser um Pra que o mundo creia que o Pai o enviou Temos que ser um Como o Pai em Cristo é Temos que ser um Pra que o mundo creia que o Pai o enviou Temos que ser um Temos que ser um Temos que ser um Temos que ser um Aviso que vocês podem ter no Boletim Só que foi pedido pra falar que Os pastores Eles estão Nesse final de semana Ontem eles foram Pra um lugar próximo de Curitiba Pra no Boletim também Eles estão tendo comunhão Como pastores, casais, famílias Também, os filhos Se eles puderem vir também E que eu queria que ele pudesse Também ter um tempo agora Pra estar orando Pela nossa equipe ministerial A gente sabe que O inimigo ele não dorme de toca Ele sempre está Procurando destruir Líderes principalmente Então eu queria que a gente pudesse Nesse tempo assim Baixar nossas cabeças E estar lembrando Que cada pastor Pelas suas famílias Que Deus pode estar Protegendo eles A gente não sabe tudo Pelo que eles passam O que realmente a gente pode estar Em oração Intercedendo pela vida deles Cada um no seu lugar Lembre de cada um A gente sabe quais são os pastores E a gente pode mudar esse censo De nada que as pessoas Fazer mais pra nós Abastar a cabeça Em cada um Pastore E as suas famílias Pela comunhão deles Nesse momento E as suas famílias E as suas famílias E as suas famílias E as suas famílias deles, também estar seguindo, Pai, pelo seu caminho, Pai, pelo propósito para a vida deles, Pai, de te servir para os pastores, Pai, nos te louvamos pela vida deles, Pai, pela dedicação deles, Pai. Nós pedimos que eles possam estar tendo um tempo agradável, Pai, em comunhão, Pai, em crescimento, Pai, em união, tu sabes que eles têm tantos ataques do inimigo, Pai, por coisas passam, Pai, em situações difíceis, Pai. Nós pedimos que os senhores tenham ter rendas, que eles possam estar debaixo da tua mão, Pai, também que o inimigo não tenha acesso a isso, Pai. Eles possam ter uma ferramenta adiante nas tuas mãos, os ingredientes, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado na vida deles, Pai, que eles possam servir ao Senhor com alegria, Pai. Que nós possamos ser ovelhas, Pai, que possam também contribuir para o reino, que nós possamos juntos, Pai, engrandecer também. Cuida deles, Pai, e também de nós adiante neste teu santo nome. Amém. Vamos partir agora com o tempo que ele for. Depois vamos estar ouvindo a mensagem do pastor Peter Simons, ele é um capelão do lar, e ele vai estar nos trazendo a mensagem depois. essa última semana, agora nas últimas semanas, no livro de devocional que a gente lê lá em casa, está sendo recorrente o mesmo tema, e aí na leitura de ontem, ou anteontem, voltou a falar de Mateus 6, 33, vocês conhecem de cor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu sempre fiquei um pouco ressaviado com esse versículo, então eu busco o primeiro lugar, e aí o resto, as coisas vão vir, eles vão trazer comida lá em casa, sei lá como é que vai ser isso. E não é nada disso que esse versículo quer dizer, obviamente, mas ele está falando de uma prioridade. Seguindo a ele, falando dessa muita prioridade que deveria acontecer na vida do cristão, então quando ele fala que o cristão é o primeiro, o primeiro antigo de Deus, mas talvez se contrasse, então quando a vida do que a mulher que a vida controle as suas vidas, mas entregue-se totalmente a Deus. é o primeiro antigo que controla a minha vida, o que eu busco em humanidade. A época do que a gente percebeu, é a nossa vida, a minha vida se conectar, o nosso é a sua vida, o que a gente percebeu todas as coisas. Dizem que a gente não deve trabalhar, não deve ser inteligente, é o que fazia outras coisas, não é isso, mas o que é a humanidade, a nossa vida, essa é a questão do que sim, mas não pode ser inteligente, com as coisas, com o nosso suspeito, com o gado, com as nossas famílias, etc., mas o que é a prioridade, a tua vida. Eu falei pra Cadeira, e se diz, eu sei que isso significa, no dia a dia, pode ser um erro, é possível colocar o Deus em um lugar, quando a sala de aula do meu, o que significa, o que significa, o que significa, para você, esse, a sala do escritório, o que é o que é, como é que a pessoa pratica, esse, com o traves, o lugar. E essa, essa é a cadeada, com a utilidade, da mistura de viver, ao longo da nossa vida, da mistura, não é? Eu não me lembro aqui o que eu quero, mas as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, o que é que está acima de tudo, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus ter um relacionamento íntimo, a reivindicação das coisas, elas vão vir para Deus, o que Deus sabe, que a gente precisa, a reivindicação da face da terra, mas, em primeiro lugar, a nossa relação da lei, a gente está com Deus, não me parece que a gente vai ser assim por ele, existem muitas vezes por isso, mas é isso que a gente precisa ver, por isso tanto, o que a gente vai tentar essa luz, então, a gente está falando, Não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, Não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, Não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, Não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, Não me parece que a gente vai tentar essa luz, então, o que é que está acima de tudo é buscar a vontade de Deus, Agindo segundo a vontade de Deus, agindo segundo a vontade de Deus, Não a minha verdade, mas a Tua vontade, não a minha vontade, mas a Tua vontade, Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus, eu reflito e proclame aos amigos e ao mundo que sobe segundo a vontade de Deus. Nós não estamos abandonados à própria sorte, Deus nos dá força, nós temos o Santo Espírito de Deus para nos conduzir, não é por nossa força que a gente vai ter que conseguir fazer isso, fazer a vontade de Deus. Amém. 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 O Senhor que fez o céu que aperta, Ele não permitirá que o Senhor desce. O Senhor é seu progredor, como o sol daquilo do peste, o Senhor poderá no mar. Levanto os meus olhos para os montes, pergunto de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. O Senhor o protegerá do mal. Levanto os meus olhos para os montes, pergunto de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Levanto os meus olhos para os montes, pergunto de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. 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 Comparado ao grande eu sou E mesmo sendo o pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todos ele o dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todos se confessará Louvado seja teu nome Teu santo nome Todo ser que vive Louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame Aos seus pés Ao som de sua voz O universo se desfaz Não há outro nome Comparado ao grande eu sou E mesmo sendo o pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todos ele o dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todos se confessará Louvado seja teu nome Teu santo nome Todos ele o dobrará Ao ouvir teu santo nome Teu santo nome Todos se confessará Louvado seja teu nome Teu santo nome E mesmo sendo o pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Se eu souber participar Da sua obra eu vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aconselho Rebrancado Seu amor Vamos lá, igreja, vamos cantar Queremos ouvir vocês O abandonado do Senhor Merecida graça Ele nos deu Merecida vida De graça recebi Com sua cruz Da morte Estarmos todos perdidos Trouxe-me a vida Mas agora vivemos Deus estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aconselho Quebrancado Quebrancado E eu, sem palavras, me aconselho Quebrancado 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 E eu, sem palavras, me aconselho E eu, sem palavras, me aconselho Quebrancado Querida Ou tudo De na companhia Você está Você está Você está Você está Amém. Amém. Eis-me aqui, fala-me, eis-me aqui, fala-me. Amém. Fala comigo, Senhor, estou aqui, amo Tua palavra e quero Te ouvir. Eis-me aqui, fala-me, eis-me aqui, fala-me. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Como é bom estar no meio do povo de Deus e o louva e adora o Senhor e que a bênção do Senhor esteja ricamente sobre a Tua vida. Queremos agradecer muito aos queridos irmãos, à igreja, toda a ajuda que vocês prestam também no Lar Betesna, aos idosos, vários pastores aqui, também ministram lá e familiares de muitos de vocês já moraram, estão morando lá, ou talvez vão morar, né? A gente fica assim meio apreensivo, mas às vezes a gente precisa, né? E o Lar é o lugar onde a gente celebra a vida, as pessoas não vão lá para morrer, como alguns pensam, é um lugar onde o povo de Deus se reúne para celebrar a vida, não importa a circunstância, não importa a idade, não importa se é no exílio também, né? Hoje queremos falar sobre o profeta Ezequiel, parece que vamos começar a leitura, né, esta semana? O profeta Ezequiel está aqui na... Então, o pastor Altair me deu essa informação, vamos falar sobre o livro de Ezequiel, agradeço carecidamente os irmãos pela disposição em ajudar no Lar Betesna, e parece que vai ter um almoço aqui no mês que vem, dia 12, olha, não percam, vai ser bom. Bom, organizado pelo Lar, mas vocês aqui estão preparando o almoço, né? Obrigado por isso. Profeta Ezequiel, Ezequiel quer dizer Deus fortalece, Deus intervém, que Deus tem um propósito em fortalecer seu povo, e hoje queremos falar um pouco sobre profecia e profeta, como é que funciona essa questão da profecia. Hoje em dia a gente ouve pessoas profetizando por aqui, por ali, mas o que que vem a ser profecia, como que a gente entende a palavra profética, o que que Deus quer com isso? Em primeiro lugar, Deus é um Deus que age, é um Deus que intervém, nosso Deus, ele não é um Deus escondido, não é um Deus que dorme, mas é um Deus que intervém, e ele intervém na vida das pessoas, na minha vida, na vida de vocês, na vida de muitos, e de muitos ele ainda quer intervir, as pessoas ainda não sintonizaram, Deus quer intervir, e essa é a grande diferença daqueles, do povo que anda com a Bíblia, de outras religiões, onde muitas das religiões, é as pessoas que procuram achar Deus, mas o povo da Bíblia é o contrário, é Deus que se manifesta, é Deus que intervém, e as pessoas ficam abismadas, e agora o que que eu faço? Deus está agindo, muitas vezes Deus age de uma forma onde as pessoas se surpreendem, a iniciativa de Deus, é Deus que criou tudo, é Deus que age, é Deus que intervém, então o profeta é um homem ou mulher, que Deus usa para intervir, como saber se isso é de Deus ou não? é uma grande pergunta, vamos ver se chegamos até lá, como nós podemos entender a intervenção profética, como é que funciona isso, para que serve um profeta? Então existem diversos sinais que nós podemos usar como referência, por exemplo, se eu tiro os meus óculos, eu vejo vocês, mas eu não consigo discernir bem quem está sentado, fica tudo meio difuso, eu sei que a minha esposa está ali, porque eu reconheço ela mesmo no escuro, mas vocês não, então eu não enxergo bem, e o que que eu tenho que fazer? Então você tem que ir num oftalmologista, né? Então o oftalmologista coloca aquele aparelho e vai regulando as lentes, e aí diz, opa, essa lente ficou bem em você, daí a gente vai e consegue um óculos, e aí eu passo a enxergar bem, então o oftalmologista é o meu profeta, ele me faz enxergar, coisas que você não estava vendo bem, agora você está vendo bem, né? Seria temerário eu pegar meu carro e dirigir o carro sem óculos, seria um pouco perigoso, né? Então o profeta ajuda a gente em muitas coisas, ele ajuda a gente a enxergar, enxergar as coisas de Deus, onde as coisas estavam difusas e nebulosas, de repente a intervenção do profeta traz luz para mim, traz uma iluminação para a minha vista, agora enxergo, isso previne de eu fazer bobagem, de eu ter um acidente, de eu fazer coisas que não são boas, então o profeta ele tem uma função de ajudar e de nos proteger. Quantos aqui se olharam no espelho hoje cedo? Imagine se não, né? Vocês já imaginaram um mundo sem espelho? Não existe espelho, digamos não existe mais espelho, como é que vocês vão fazer? Hoje em dia tem o celular, né? Você faz uma selfie lá, você se enxerga, o negócio é incrível, né? Todo mundo quer se enxergar, vocês já viram essa expressão? Aquela pessoa lá não se enxerga, é, ela não se enxerga, o que nós queremos dizer com isso? A pessoa está fazendo coisas que ela não está percebendo, né? Então, o espelho ele tem uma função de a gente se enxergar, ver como é que a gente é. E assim também é o profeta, ele ajuda a gente a se enxergar, eu não sabia que eu tinha esse problema. De repente, agora eu estou sintonizado, eu tenho, né? Arrumar a minha vida, o espelho é muito importante. Nós temos o caso de Natan, o profeta Natan e Davi. Davi fez um monte de bobagem, ele adoterou, ele assassinou, ele... E parece que ele não estava enxergando o que ele tinha feito. Estranho, né? Mas isso acontece. Acontece até com cristãos que começam a fazer bobagem e não percebem. É preciso um profeta para ajudar a pessoa a se enxergar, enxergar o que aconteceu, enxergar a alma. Então, o profeta Natan vai fazer uma visita para Davi, aí eles vão tomar um café e tal. Ele começa a contar uma história do homem que tinha uma ovelha, ele tinha muitas ovelhas e o homem rico matou a ovelha do vizinho que só tinha uma. Aí o Davi ficou escandalizado. Nós temos que punir esse homem. O que o Natan fez? Natan não deu de dedo nele, não, né? Natan tirou um espelho e disse, olha, é você o cara. O que aconteceu com o Davi? Ele se enxergou, né? Então, os profetas, eles são, na Bíblia, são muito bem articulados. Eles não vão chegar lá e dar de dedo, dar um de bonzão, né? De autoritário. Eles estão muito bem articulados. Eles vão lá, meio de mansinho, e de repente a pessoa se enxerga. Por que os profetas não vão lá dar de dedo assim, diretamente? Porque a pessoa fica defensiva, né? Quando a gente fica defensivo, perca tudo, né? Aí a pessoa não quer mais conversa. Os profetas conheciam esses mecanismos, né? Para triblar a defensividade das pessoas. Então, o profeta tem essa característica muito interessante de ajudar as pessoas a se enxergarem. Imagino que muitos aqui dirigem carro, ou pelo menos todo mundo sabe como é que funciona, né? Dirigir carro. Uma das coisas muito importantes de um carro e que a gente não, não dá tanto valor, talvez, são os espelhos. Experimente uma vez tampar os três espelhos do carro, né? Tem o retrovisor, tem os laterais. Experimente uma vez andar sem os espelhos. Como é que fica? Eu já tive uma oportunidade, assim, quebrou e tal. A gente fica muito inseguro, muito inseguro. O espelho é uma coisa tão pequena, superficial, mas ela ajuda muito a prevenir acidentes. Principalmente o que está acontecendo atrás. Quantas vezes a gente pensou, opa, eu vou mudar de faixa na avenida e, de repente, eu demoro um pouquinho, de repente passa uma moto ali, a toda velocidade. Se eu tivesse entrado alguns segundos antes, haveria um acidente, como o espelho me ajudou a tomar a decisão, né? Uma decisão mais sábia. Então, o profeta, ele previne a gente de ter acidentes, de a gente cometer coisas erradas, de a gente bater a cabeça por aí. E, às vezes, aqui, doutrinariamente, né? Profetas nos ajudam a ver que nem tudo que brilha é ouro. E, às vezes, somos enganados por movimentos e, às vezes, até igrejas que mostram uma coisa, mas, no fundo, aquilo não tem base sólida na palavra. E somos protegidos dessas coisas porque existe uma intervenção profética. E Deus usa muitos meios para agir profeticamente conosco. O profeta não é... A gente pensa que o profeta é aquele que prevê o futuro, né? Que vai acontecer tudo. Na verdade, o profeta, ele é mais aquele que funciona como o espelho da nossa alma, do nosso coração. Ele é que vai mostrar tudo que está errado em nós e nós precisamos mudar. O profeta também é semelhante a um radar. Alguém aqui já recebeu uma cartinha do DETRAN com uma foto dentro? É? Uma foto... Eu acho que é a foto mais cara da tua vida. Aquela que vem naquela cartinha, né? Quando vem o carteiro lá na tua casa, tem que assinar lá a cartinha do DETRAN. Daí vem uma fotinha lá dentro com o teu carro que passou acima da velocidade. E a gente fica meio zangado. Mas aquele radar é um profeta. Vocês sabiam disso? O radar é um profeta. E ele está dizendo para você, cuidado, não ande depressa demais. Isso pode dar problema na tua vida. Futuramente, né? Se você não for cuidadoso, você vai ter um acidente. Então, vejam, os profetas são assim. Eles nos chamam a atenção para coisas que lá na frente podem dar problema. Pode dar acidente. Então, aí vem a multa. Às vezes existe punição, né? Às vezes existe um castiguinho aí junto com o negócio. Para a gente ficar mais esperto. Veja como os profetas são gente boa. Não só gente que descasca em cima, né? Dá a impressão, né? Que os profetas mandam, velho. Sem dó nem piedade. Os profetas são muito espertos. São muito articulados. Muito legal ler o livro de Ezequiel. Muito sábio. Tive a oportunidade de ler esses dias. Fiquei assim, muito bem impressionado. Passi até porque não lia o livro inteiro. Assim, em poucos dias. E foi uma bênção grande. E vou continuar pesquisando. E também os profetas são aqueles sinais na estrada. Você vai numa estrada, tem muita sinalização. Cuidado, descida. Cuidado, curva. Lá na frente tem bifurcação. Uma estrada vai para cá, outra para lá. Então, é bom a gente saber isso, né? Onde as coisas vão. Quando eu morei nos anos 70, lá no Tocantins. Ainda era Goiás naquele tempo. Havia as estradas do interior. Não tinha sinalização nenhuma. Estou vendo o Walter daqui, né? Morou lá também. Então, a gente sempre depedia de alguém para dizer para onde vai essa estrada. Aonde a gente pega a estrada. Porque não tinha sinalização nenhuma. Você podia ir para um caminho bem diferente. Então, os profetas avisam. Olha, essa estrada vai para cá, essa para lá. Esse é o caminho estreito, esse é o largo. Olha, cuidado com a decisão. Que você vai tomar. Então, os profetas são uma ajuda impressionante que nós temos na nossa vida. E eles se preocupam com a nossa segurança, com a bem-estar do povo de Deus. E para que a gente ande no rumo certo. Que bênçãos, profetas. Em que que o profeta se baseia para chamar a atenção? O que que é certo? O que que é errado? Como é que ele sabe tudo isso? Como é que o profeta sabe o que ele tem que falar? Muitas vezes ele não sabe, né? Deus revela isso para ele. Mas ele tem noção. Ele não está falando do nada. Ezequiel era sacerdote, né? Ele vinha de uma linha sacerdotal. Era bem instruído na lei do Senhor. Tinha boa formação. Então, o profeta é uma pessoa que é sensível à voz de Deus. E ele sabe qual é o parâmetro de Deus. A medida de Deus. Ele sabe como medir a situação. Ele sabe como intervir. E Deus chama esse profeta. Só lendo aqui alguns versículos de Ezequiel 2. Vê como é que acontece o chamado dele, né? Ezequiel 2, 1 a 7. E esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, eles e seus pais privaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E os filhos dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Que chamado, chamado profético. É, lidar com situações, é onde fala de espinhos e escorpiões, não é? Coisa assim muito fácil, né? Cheio de adversidade. O profeta não tem opção, eu fui chamado, eu vou. Alguns profetas diziam, não, eu sou muito jovem, manda outro, né? Sempre dá um jeitinho de, como Jeremias. Ezequiel, ele sabia do que o esperava. O que que estava acontecendo no tempo de Ezequiel? Mais ou menos 600 antes de Cristo. A Babilônia estava conquistando o mundo. E o povo de Israel estava no caminho deles. Lá o povo de Judá, Jerusalém. E uma certa ocasião, mais ou menos 100 anos antes, os assírios estavam em volta de Jerusalém. E eles resistiram, porque eles confiaram em Deus. Eles foram sitiados, mas Deus interveio e eles foram embora. O povo, o exército assírio. E agora, novamente, os babilônios estavam ali, em Jerusalém, 100 anos depois. E o povo achava, não tem problema. Deus já guardou a cidade uma vez, vai guardar de novo. Deus habita no templo, estamos garantidos. Não precisamos fazer muito problema, muita oração. Nós estamos garantidos. E o profeta sabia que tem alguma coisa muito errada aqui em Jerusalém. E por isso Deus o chama e ele vai. E qual era o grande problema do povo? O povo abandonou a aliança com Deus. Então, a aliança com Deus vai ser sempre o parâmetro para medir as coisas. Como é que o povo abandonou a aliança com Deus? Quando Deus fez a aliança, o povo de Israel, lá no Sinaí, a primeira frase dos 10 mandamentos, o que que diz? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Logo em seguida diz, não terás outros deuses diante de mim. Que só há um Deus, criador, Deus soberano. E o povo de Israel ficou encantado com os deuses dos outros povos. Talvez para nós hoje é difícil entender o que esses deuses pagãos tinham de tão atrativo. O povo ficava assim, fascinado com o culto pagão. O culto pagão tinha algumas coisas que eles ficavam assim, por isso é dos jovens, quando tem jovens aqui. Eles ficavam assim, muito tentados, dar uma olhadinha lá no culto pagão. O outro problema que Israel tinha é que a religião de Israel era única, que o deus não tinha imagem. Todos os outros povos, os deuses tinham imagem. O único povo era o povo de Israel. Justamente não precisava ter imagem, porque era o deus vivo, não era para fazer imagem. Então os outros pagãos diziam, e vocês nem imagem de deus tem, será que esse deus existe? Vem para cá, para o nosso culto. O nosso culto é... É bem forte. Não sei se vocês têm ideia de como era o culto pagão naquele tempo. O principal culto pagão da antiguidade era o culto da fertilidade. Porque o mundo antigo não conhecia ciência. Então, para eles, uma planta crescer de uma semente, aquilo era uma coisa assim, mágico. A própria procriação do gado, havia ali alguma intervenção mágica, espiritual, para que isso acontecesse. Eles não sabiam a dinâmica da ciência, então tudo era espiritualizado, tudo era religiosidade. Então o culto da fertilidade era o culto mais predominante no mundo antigo. Baal e todas essas... Esses deuses eram cultos, eram deuses da fertilidade. E os rituais da fertilidade eram, na verdade, orgias sexuais. Havia lá sacerdotisas, que eram prostitutas, e os homens tinham relações sexuais com essas prostitutas. E o culto girava muito em torno disso. E havia ali uma... Se você... No caso dos homens, né? Ter relações sexuais com uma profetisa, sacerdotisa pagã, eles tinham comunhão com aquele Deus. Então eles recebiam energia daquele Deus. Então imagine um culto desses. Como é que é, né? Então os jovens de Israel ficavam assim tentados com essa coisa. Aqui no Brasil o carnaval é assim uma... Um remanescente do culto pagão. Tem muita coisa que acontece no carnaval que tem muito a ver com a culto da fertilidade dos povos antigos. Então, o povo de Israel fez o seguinte. Nós vamos no templo, nós temos o nosso Deus, mas a gente também tem os outros. Culto pagão, e aqui o culto a Deus, a gente ajeita as coisas. Não sei se eles eram meio brasileiros, né? Assim meio... E isso era muito mal. E isso criou uma contaminação terrível no povo. De tudo quanto é tipo. E o segundo elemento da quebra da aliança é quando o povo começou a se tratar de forma injusta. Havia injustiça no tratamento de um com o outro. A base do relacionamento do povo de Deus é um relacionamento de paz, de dignidade, de respeito. E no culto pagão não havia nada disso. Era um pisando no outro, um se aproveitando do outro, um enganando o outro, um tentando enriquecer as custas do outro. Isso era injustiça social. Então, eles iam atrás de outros deuses e a injustiça social, as violências, havia em todo lugar. E por isso Ezequiel é chamado. O povo precisa voltar. Por quê? Porque senão será destruído. O povo não vai continuar. Esse povo não vai existir mais. Esse povo vai se perder. E o profeta, então, intervém para que o povo rebelde, o povo de coração endurecido, ouça a palavra. Mas o coração era muito endurecido e o povo, então, foi levado cativo para a Babilônia. Primeiro, em 597, foram levados muitos, inclusive Ezequiel. E depois, em 586 a.C., Jerusalém foi totalmente destruída e só ficaram lá os bem pobres, pessoas que não tinham bens, ficaram ali ainda alguns poucos. e assim eles foram para o exílio. E é lá no exílio onde eles vão começar a se enxergar. E é lá no exílio que eles começam a perceber como nós fizemos coisas erradas, como nós pecamos, como nós nos afastamos da aliança com Deus, e nós estávamos caminhando para a perdição, a perdição eterna. Estávamos sendo destruídos. E uma coisa interessante que Ezequiel fala também é que o povo não andou pelo caminho errado por decisão própria. Muitas vezes havia ali a intervenção da liderança. Ezequiel 34, que é um dos capítulos que todo pastor e líder da igreja tem que ler, é bom ler bastante. Ezequiel 34, que fala dos pastores que não se preocupam com as ovelhas. Os pastores que deixam as ovelhas desgarrarem. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestibos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doença não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastores, se tornaram pastos para todas as feras do campo. E assim ele continua esse texto, muito claro, e contra a liderança espiritual do povo. Liderança é responsável para conduzir o povo. E a profecia é dura contra a liderança. O que aconteceu para que o povo se desviasse? O que o coração do povo se endureceu? Por que a liderança perdeu o rumo das coisas? Porque a gente precisa constantemente, de ter alguém que nos chame a atenção. E nós precisamos cuidar com quem fala conosco. Porque existem muitos falsos profetas. Existe um relato muito interessante, eu vou mencionar isso aqui, que está em 2 Crônicas 18, se você puder ir lá, é um texto muito interessante, que fala sobre falsos profetas. 2 Crônicas 18, 4 a 8. O rei Josafá e o rei Acabe, eles se unem e eles resolvem, vamos para a guerra. Está na hora de ir para a guerra, nós precisamos aí juntar uns despojos, né? E aí o rei Josafá diz, mas vamos perguntar aos profetas, vamos perguntar ao Senhor, se nós temos aí, se é orientação de Deus ir para a guerra. E daí o Acabe diz, está certo, vamos chamar os profetas. versículo 4, 2 Crônicas 18, 4. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou aos profetas, quatrocentos homens, e disse, iremos a peleja contra Ramota e Gileade, eu deixarei de ir. Eles disseram, sobe, Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultar-nos? Eu tenho aqui um profeta de Deus para a gente ouvir. Interessante, né? Muitos profetas lá falando, vão, vão. O rei Josafá ficou com uma pulga atrás da orelha. Aí respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É um cara que eu não gosto, porque, eu não gosto porque ele é espelho para mim. Ele só mostra as coisas ruins. Esse é Micaías, filho de Inlá, disse Josafá, não fale o rei assim. Então, o rei de Israel mandou chamar oficial, traz-me depressa, Micaías. E essa história continua. Leio em casa, é muito interessante, porque, né, tem muitos profetas por aí, mas, qual que é o do Senhor? Qual é o profeta de Deus? Então, essa é a questão. O profeta de Deus é aquele que leva de volta para a aliança. Leva de volta para a intimidade. O profeta de Deus é aquele que leva o povo de volta. por quê? Porque Deus é um Deus de solução. Deus não é um Deus de condenação. No livro de Ezequiel, várias vezes, vai dizer, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não quero isso, eu quero que eles voltem. Se arrependam. estou de braços abertos, mas é preciso se arrepender, é preciso mudar o coração. E o texto conhecido de Ezequiel, do vale dos ossos secos, né, é a restauração do povo. E o povo teve que aprender isso lá no exílio. Teve que aprender isso lá longe, no meio da adversidade, da dificuldade, a voltar para Deus, a voltar com humildade ao Senhor. Então, quando Deus fala profundamente conosco para voltar, é uma palavra de restauração, palavra de vida. Eu preciso constantemente do espelho. O espelho a gente não só usa uma vez na vida, né, ou quando a gente vai numa festa. É todo dia. É todo dia que eu preciso da palavra de Deus. E nesses 48 capítulos, dizem que é o que estaremos lendo, né, tem muita coisa interessante sobre Deus tocando o íntimo da nossa vida, o íntimo do nosso coração. E como é que funciona a profecia hoje? Nós temos a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em você, quando você lê a Bíblia, tem ali uma sintonia bem interessante, né? O Espírito Santo vai cavocando lá na nossa alma e vai tirando umas coisas daqui e dali e vai trabalhando. Por isso precisamos todos os dias um tempo de silêncio para deixar Deus falar conosco. Sei que nós vivemos num mundo muito barulhento, sempre tem ruído para todo lado, né? E aí quando as pessoas chegam em casa tem que ligar o rádio e televisão porque falta barulho, então sempre tem que estar barulhento. Então vamos um momento de silêncio para ouvir a Deus. E existem profecias específicas hoje em dia. Nós temos uma orientação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 29 quando existe uma profecia alguma pessoa diz olha eu acho que eu tenho uma palavra profética apóstolo Paulo diz falem dois ou três e os outros julguem quando Paulo fala aqui que os outros julguem não é para condenar mas é para discernir para ver se é de Deus mesmo ou se é uma palavra sem sentido porque muita gente anda por aí profetizando e pessoas quando acreditam em profecias falsas isso pode trazer dano vai prejudicar se você acredita demais nas profecias falsas tem coisas erradas e houve um caso de uma profecia de uma pessoa que teria que casar com uma outra lá então veio lá um missionário e disse e houve ali uma profecia de que uma moça deveria casar com ele e acabaram casando e aí mais tarde foram visitar a casa ou a cidade desse missionário descobriram que ele já era casado com outro então era uma profecia meio estranha né e a vida dessas pessoas só criou mais confusão então cuidado com profecia que não é de Deus que é falada em nome de Deus mas não é de Deus a profecia é verdadeira ela sempre te leva de volta para a aliança aliança com Jesus aliança com o Senhor a profecia é verdadeira ela sempre tem o espelho para nos restaurar para nos fazer novos para nos reconciliarmos para a gente reconhecer o pecado e a gente se voltar a ele e sermos perdoados porque Deus quer restaurar vidas Deus quer restaurar o seu povo e por isso existem os profetas e quando Deus chama alguém para ser profeta tem que enfrentar os espinhos né mas é uma benção que Deus ainda envia seu povo profetas ao seu povo precisamos e muitas vezes no meu caso pessoas profetizaram na minha vida sem saber que estavam profetizando falavam coisas para mim e eu percebia Deus estava falando comigo a pessoa nem sabia disso mas é assim que Deus faz para nos ajudar nos abençoar e dizer que é uma benção dessas para nos ajudar sei que tem muita muita coisa figurada que parece que é de um tempo diferente do nosso né então procure um comentário para te ajudar a entender essas linguagens mais figuradas essas histórias essas visões que ele teve de rodas e coisas assim as pessoas às vezes começam a imaginar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia mas procure uma orientação de um bom comentário e você vai ver que tudo na visão profética é para voltar a aliança não terás outros deuses diante de mim só existe um Deus elimine todos os outros deuses né volte-se ao Deus vivo e verdadeiro Jesus Cristo é o único caminho verdade e a vida e ame o próximo como a si mesmo justiça dignidade respeito sempre né amar a Deus de todo coração toda alma todo entendimento todas nossas forças é o próximo como a si mesmo esses são os conceitos de aliança que nós temos com Deus amar a Deus sempre porque Deus te ama mais do que você imagina não é maravilhoso que bom andarmos com Jesus então muita benção em lendo do Ezequiel e agora temos uma música ou oração música e depois fazer uma oração ótimo obrigado irmão vamos ficar em pé que a graça do Senhor Jesus e amor de Deus o Pai estejam conosco nos ajudando a enxergarmos no espelho deixando que as pessoas nos ajudem a nos enxergar precisamos uns dos outros para isso que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre e para sempre para sempre e para sempre amém e a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre e para sempre e para sempre amém Senhor nosso Deus como é bom como é agradável estar na Tua presença sermos cuidados por Ti sermos abraçados pelo Teu amor e a Tua graça e a Tua misericórdia obrigado Jesus tomaste nosso pecado nossa culpa lá na cruz e podemos ser perdoados e libertos podemos ter vida eterna Jesus Tu és tudo para nós pegamos tudo em Tuas mãos obrigado Jesus Tu és soberano vençoe a esse povo querido que Tu amas vençoe os ministérios aqui vençoe a Jesus esse dia guarda as famílias guarda essas vidas preciosas em Tua mão santo nome de Jesus amém então tenha um bom domingo amém 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 amo Legenda Adriana Zanotto